Todo mundo curte comemorar o seu aniversário. A Cicred Centro-Leste também. Promoção aniversário premiado Cicred Centro-Leste 35 anos. Quanto mais usar os produtos da sua cooperativa, mais chances tem de ganhar. São diversos prêmios instantâneos, mais o sorteio de um carro e duas motos zero quilômetro. Promoção válida para associados da Cicred Centro-Leste. Consulte regulamento na sua unidade de atendimento e participe. Certificado de autorização 06-0025-2016. A sessão da Câmara de Vereadores desta segunda-feira tem na pauta o projeto de lei nº 030 de 2016, que trata da abertura de crédito no orçamento vigente, no valor de R$ 5 mil para a aquisição de materiais para vigilância epidemiológica do município. Também o pedido de providência dos vereadores do PSTB para reparos nas ruas do bairro Pontal. E ainda, o ofício em resposta ao pedido da Câmara de Vereadores com informações sobre o acidente é envolvendo um ônibus da linha escolar que presta serviço ao município. A sessão ordinária desta segunda-feira, 24 de outubro, começa às 18h, no Plenário Armando Gross.